Fala pessoal, meu nome é Marcel, trabalho na área de reparação automotiva e vim aqui para falar um pouquinho sobre o treinamento Scoper que o professor Abel ministra para nós aí, em critério online não sou uma pessoa de falar muito, mas como reparador e entusiasta encontrei um vídeo do Abel falando da parte do estiloscópio de uma maneira fácil, simples, uma didática impressionante eu não trabalho diretamente com Rantech meu estiloscópio hoje é o PDL 5500 da Sum, da Snap-on e só dois canais Rantech tem quatro aí eu pensei, poxa, vou... me propus a aprender uma coisa para quatro canais eu só vou ter dois para trabalhar mas na primeira conversa que eu tive com o Abel ele já largou assim cara, se tu tem dois canais, tu tem comparação se tem comparação, tu consegue chegar no defeito e é bem assim, pessoal é... dá um trabalhinho, dá a gente está começando no estiloscópio passo a passo, vai indo é impressionante a gente consegue pegar defeito facinho, facinho nada que duas, três horinhas com carro como o Abel fala a gente tem o feeling começa a pegar o feeling para ir no lugar PWM, tudo isso que a gente precisa saber vai chegando com o tempo de curso recomendo a todos fazer vale a pena entusiastas, mecânicos pessoais pessoas que já trabalham diretamente a fundo com isso vale a pena conhecimento nunca é demais eu só tenho a agradecer ao professor Abel pela didática dele e agradecer por passar esse conhecimento para nós de uma maneira tão fácil e sem problema algum para qualquer pessoa atender dá para assistir mais uma vez os vídeos plataforma é excelente a gente trabalha bem com ela e ela trabalha com a gente valeu Abel obrigado por tudo